Eu gosto tanto do meu gatinho, faço festinhos, até mais não Que coçaria descobri um dia, tinha alergia grande com o michão Meu namorado veio para o meu lado e todo inchado só dizia assim Meu namorado veio para o meu lado e todo inchado só dizia assim Coça aqui, coça ali Ver coçar mais não posso Coça aqui, coça ali Chega aqui que eu coço Coça aqui, coça ali Ver coçar mais não posso Coça aqui, coça ali Chega aqui que eu coço A coçaria leva-me à loucura e em ele de que maneira o gato arrosnar para no colo sentar naquele lugar Ai que grande coceira Meu namorado veio para o meu lado e todo inchado só dizia assim Meu namorado veio para o meu lado e todo inchado só dizia assim Coça aqui, coça aqui, coça ali Ver coçar mais não posso Chega aqui que eu coço Coça aqui, coça ali Ver coçar mais não posso Coça aqui, coça ali Chega aqui que eu coço Eu gosto tanto do meu gatinho Faço festinhas, até mais não Que coçaria, descobri um dia Tinha alergia, grande com missão Meu namorado veio para o meu lado E todo inchado só dizia assim Meu namorado veio para o meu lado E todo inchado só dizia assim Coço aqui, coço ali Ver coçar mais não posso Coço aqui, coço ali Chega aqui que eu coço Coço aqui, coço ali Ver coçar mais não posso Coço aqui, coço ali Chega aqui que eu coço Coço aqui, coço ali Ver coçar mais não posso Coço aqui, coço ali Chega aqui que eu coço Coço aqui, coço ali Ver coçar mais não posso Coço aqui, coço ali Chega aqui que eu coço